O Centro de Progressão Penitenciária de Bauru 1 conta com 2.400 detentos hoje. São vários os projetos de ensino que não pararam nem na pandemia. A escola aqui ela tem desde a alfabetização até a conclusão do ensino médio. Então o preso é feito uma triagem, ver qual foi o ensino que ele parou e dar continuidade a partir dali. Fazer uma matrícula, né? Então isso aí tem os projetos de remissão por leitura. E quando o assunto é a Olimpíada de Matemática, o interesse é sempre grande em participar. Desta vez, 190 reeducandos vão encarar a maratona. Tem uma renovação, né? Por medida que eles vão... são seis meses. Então a medida que eles vão passando de ano, vai tendo as vagas, então vai tendo uma renovação. Então existe aí a procura dos presos para fazer esse trabalho de retorno aos estudos, né? E também eles têm a remissão por conta do estudo. Então tem uma procura. E assim, 10% poderia... é uma margem pouca, mas já ajuda nos trabalhos da penitenciária, né? Nós batemos um papo por Skype também com o Everton. Ele cumpriu dois anos em regime fechado. Faz quatro meses que está no semiaberto. Quer concluir o ensino médio de qualquer jeito. Não só melhorar o meu futuro, como melhorar o futuro também da minha família, né? Uma mudança de vida que, creio eu, que é primordial, né? Daqui pra frente, tentar mudar e repaginar a minha vida, né? Everton sonha em ser advogado quando sair daqui, em maio de 2022. Vê na Olimpíada de Matemática uma oportunidade grande. Saber que a gente pode estudar, pode trabalhar, se reintegrar à sociedade novamente, né? A primeira fase da prova será de 30 de junho a 3 de agosto, seguindo todos os protocolos. A prova será presencial, só que com todo o protocolo da pandemia. Com o distanciamento, o álcool em gel, com todas as precauções e prevenções. Então, nós reduzimos. Anteriormente tinha 240 inscritos, caiu para 190 para adequar as quantidades às salas de aulas.